Bem, eu sou Eduardo Matarazzo Prici, fui professor na Escola de Administração da Empresa de São Paulo da Fundação Henrique Vargas de Economia, desde 1966 até 2012, professor de carreira mesmo. Nos meus anos de parlamentar eu sempre dei um curso na GB ou sexta-litária ou segunda de manhã. E também, uma vez sendo professor, eu fui convidado para escrever artigos, primeiro na última hora, depois editor de Economia da Visão, e de 76 a 80 escrevia artigos de Economia na Folha de São Paulo, três, quatro artigos por semana. E, certo dia, sempre com preocupações de realização de justiça no Brasil, como economista que estudava quais os instrumentos de política econômica que pudesse ajudar nessa direção. E eu, professor e articulista da Folha, me juntei amigos para participar de uma campanha de vereador para Flávio Flores da Cunha, Biarme Barra. Era em 1976, foi bem sucedida, no dia em que acabou a campanha, estávamos comemorando numa pizzaria, alguns amigos vieram, olha, nós estávamos pensando quem é que poderia ser candidato nas próximas eleições, em 78, e achamos que, como os seus artigos estão sendo muito lidos pelos jovens, sobretudo, seria bom você considerar. E eu, então, fui conversar com o Luiz Guimarães, André Franco Motoro, o Plínio Garoto São Paio, o Pé Trabalho de Lima, Alberto Goubomão, quem que é ser um representante do povo, me interessei a vir à MDB da oposição ao regime militar e à ELA, e me ingressei no MDB no ano de 1977 e, em 1978, participei da campanha como candidato a deputado estadual do MDB, tanto André Franco Motoro como Fernando Henrique Cardoso eram candidatos ao Senado. Eu fui o candidato a deputado estadual que mais fiz a campanha com Fernando Henrique Cardoso, então, candidato do MDB, e na oportunidade, Luiz Inácio Lula da Silva também apoiou Fernando Henrique Cardoso para o Senado. Então, em certo dia, era agosto de 1976, Oswaldo Cabinato, que era quartanista de economia e assessor pelo Diese dos sindicatos metalúrgicos do ABC, de São Bernardo de Ademão, diz ao presidente Lula, olha, hoje vai falar na Fundação Santo André, aquele professor de economia Eduardo Mataralos, que escreve na Folha, você não quer assistir? E o Lula veio. E, então, eu ali falei de como o Brasil vinha crescendo, Todavia, conforme a concentração de renda e de riqueza, eu tinha estado em maio, abril, abril, maio, na República Popular da China, escrevia artigos para a Folha de São Paulo, e era até seis meses antes da morte de Mao Tse Tung, e os últimos dias da Revolução Cultural, que, dentre outras características, levou muitos trabalhadores para as universidades. E eu transmiti a eles, depois de ter falado também sobre isso, que quando eles se tornassem economistas e, eventualmente, autoridades, como os ministros da Economia da época, como Roberto Campos, Mário Henrique Simas, Antônio Delfinep e outros, que seria importante que eles não apenas dialogassem com os empresários, como costumava ser naquele período, mas também com os trabalhadores, que seriam muito afetados por suas decisões. E, ao terminar a palestra, agora quem quiser pode levantar a pergunta, Lula levantou a mão primeiro e fez uma série de considerações, o que levou o professor a dizer o que é que vai dizer o diretor da faculdade, a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical. E o Lula ficou um pouco sem graça, saiu da sala, estava com o Delaney Ribeiro. Eu acabei de responder as perguntas e encontrei no pátio da Fundação Santo André o Lula e começamos a bater papo. E ele me disse, depois de conversarmos bastante, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E eu, de fato, diversas vezes, então, fui conversar com o Lula e, por vezes, até registrava as opiniões dele nos artigos que eu escrevia na Folha. E, quando foi a eleição de 78, alguns dias antes, acho que duas, três semanas antes, isso está no meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, publicado. Por quê? Caio Grato, Prado Júnior, editor da Brasiliense, e Cláudio Abramo tinham sugerido que tal você fazer o lançamento do livro Compromisso, de seus artigos na Folha, conversando com dois líderes sindicais. Então, convidamos o Lula e Afonso de Souza, que era do Sindicato dos Padeiros. Pusemos três cadeiras assim, no calçadão da Barão de Tapetininga, num palanquezinho, e tinha umas duzentas pessoas conversando conosco. E isso foi gravado, saiu tanto no Folhetim da Folha, quanto no Leia Livros, que publicava a ação, que Caio Túlio Costa era o editor, junto com o Cláudio Abramo, que também ajudava. Então, Oswaldo Vargas, que era diretor do sindicato, que assistiu àquele encontro, e depois foi secretário de Relações de Trabalho, disse a mim, olha, Eduardo, aquele diálogo foi, nesse diálogo, que pela primeira vez o Lula concebeu o Partido dos Trabalhadores. pode constatar que está lá com uma reflexão sobre o que era o PTB, o que era o... e como era bem importante que os trabalhadores organizassem um partido. Pois bem, eu... portanto, já nessa época também, eu estava com bastante afinidade com os metalúrgicos do ABC, a ponto de eu, tendo aquela proximidade com o Lula, certo dia eu fui lá no sindicato, reuni lá o Djalma Bon, e Devané Ribeiro, e o Wagner, o Lino Alves, e acho que você conhece os personagens, tinha uns 15 ali na sala, e eu perguntei, eu tinha um folheto, um candidato necessário na frente MDB, no Brutal, e a minha foto e atrás um pouco da minha biografia e proposições. Será que eu posso ir com vocês na porta da fábrica de manhã distribuir o meu panfleto? Ah, você pode vir, você ajuda a distribuir o João Ferrador e daí distribuiu o seu folheto também. E o fato é que eu tive 78 mil votos pela primeira vez, pelo MDB, fui o segundo deputado estadual mais votado, o primeiro foi o Robson Marinho do MDB, uns 150 mil por aí. E no ano 79, ocorreram as greves dos metalúrgicos do ABC, além de greves de lixeiros, de professores, e eu normalmente estava junto a eles e diversos outros, como Iema Passoni, Geraldinho, Siqueira, muito solidários aos trabalhadores que sofreram perseguições, a ponto de Lula e mais 12 sindicalistas terem sido indiciados na Lei de Segurança Nacional. E nesse período, eu então, primeiro semestre de 79, entrevistei os 13, inclusive o Lula, e escrevi assim um pequeno histórico, os 13 metalúrgicos indiciados na Lei de Segurança Nacional, Acompanhei o julgamento deles e tudo, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, onde houve, e daí fiz um discurso sobre a história desses 13. Além disso, no ano 79, também estive assim preocupado com ações sobre direitos humanos quando ofendidos, por exemplo, Lia Junqueira, presidente do Movimento em Defesa do Menor, veio a mim e disse, olha, Eduardo, então, lá na FEBEM diversos menores estão sendo espancados, agredidos, tal, vem até lá. Então, eu fui lá e estou citando alguns episódios que fizeram com que, quando, no segundo semestre de 79 extintos, ARENA e MDB pelo presidente Ernesto Geisel, aqueles líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o Partido dos Trabalhadores convidaram Irma Passoni, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro, João Batista Breda, Serginho Sampos e eu, seis eleitos pelo MDB para ingressarmos no PT. E eu até não tinha internet na época, e-mail, essas coisas, mas eu falei olha, eu estou sendo convidado para participar da fundação do PT. Como é que eu vou fazer? 78 mil que eles me elegeram para deputado estadual. Portanto, aquelas pessoas que votaram em mim que acham que tudo bem de eu ingressar no PT, na fundação, por favor, me escrevam, me telefonam, me digam onde eu encontrar quando eu for fazer palestras, tal, o que vocês acham? E me lembro que uns quase 80% disseram é o que nós esperamos de você. Então, em 10 de fevereiro de 80, eu participei com estes que eu mencionei como fundador do Partido dos Trabalhadores. Naquela época, o PT nem sede tinha. Então, algumas das primeiras reuniões da executiva do Partido dos Trabalhadores foram realizadas na minha casa. Eu era casado com a Marta, tinha já meus três filhos, o Eduardo, que eu suplo, o André, o João, que muitas vezes assistiram. Eram pequenos na época, mas assistiram lá a direção executiva do PT, Lula, Jacob Itar, Olívio Dutra e tantos outros, os primeiros dirigentes se reunirem lá. Assim como de quando em quando tinha algumas reuniões especiais, dentre outras, quando Brizola anistiado voltou ao Brasil e estava pensando sobre o que fazer com seu antigo partido PTB, o PT que surgia, o PDT que depois surgiu e ele gostaria, ele quis ter uma reunião, e o Lula também de essa reunião foi na minha residência, que ficava na Rua Grécia. Então, foi também um episódio importante, o primeiro diálogo pessoal entre o Lula e o Leonel Brizola, conversando sobre o PT e o partido do Brizola e tudo quando dá vinda dele ao Brasil após a anistia. e aí, então, quando chegou 1982, o PT sugeriu que eu fosse candidato a deputada federal. E, junto com Jamamon, Ayrton Soares, Irma Passoni, entre outros, José Eudes, lá, do Rio de Janeiro, e Luiz Dulce, de Minas Gerais, e Bete Mendes, fomos oito eleitos. Jamamon foi o primeiro com 150 mil votos, eu tive 83 mil, fui o segundo mais votado do PT, e Ayrton Soares, que foi o nosso, e José Genuíno também, e então, Ayrton Soares foi o primeiro líder, depois, mais tarde, José Genuíno. Isso foi muito precário, a campanha muito... Ah, sim, era uma campanha, sobretudo, feita com muita garra, mas aí se formaram os núcleos do PT nas mais diversas regiões da cidade, esses núcleos passaram a ter uma vida muito importante de interação com com o Partido dos Trabalhadores. Nos anos 83, 4, dentre outros assuntos que muito me... com os quais muito me envolvi, esteve a questão... até publiquei um livro investigando o caso Coroa Brastel, que eu comecei... muito questionei o então presidente do Banco Central, o Carlos Geraldo Langone, o ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto e outros sobre o caso, porque certo dia Rosmarino Muraro, que era muito amiga da Marte minha, me disse, olha, Eduardo, meu irmão trabalha numa empresa Coroa Brastel que está vendo problemas enormes, tudo, e ele queria te contar alguma coisa, ele me contou tanta coisa que eu fiz uma série de requerimentos de informação e fui a fundo nisso, perturbeu um bocado, deu fim o governo Figueiredo e tal. Também, um dos principais temas, eu escrevi sendo ainda... Isso ao tempo que eu escrevia na Folha ainda, na... 78 para 70, acho que 77 para 79, que eu escrevia até 80, certo dia, o... o... o colunista tão importante da Folha que morava nos Estados Unidos, escrevendo a Folha, o... Paulo Franz, mandou para o setor de economia uma tabela, ele não tinha visto, mas eu que observei nas notas embaixo da tabela sobre a inflação no ano 73, era 77, estava escrito embora a inflação tenha sido de 20%, foi considerada 13% por solicitação. E eu que escrevi sobre isso e que isso detonou muito das greves dos metalúrgicos pela recomposição dos salários que... que era expulgar... É, exato. E esse foi mais um... um elo de interesse de união minha com os metalúrgicos da época. é... e... bem... e então quando o deputado federal, eu certo dia questionei o Antônio Delfi Neto da tribuna da Câmara dos Deputados sobre essa questão de estar expurgando índices e tal, até fiz uma demonstração. Olha, vamos supor que esse carrinho aqui de tomates esteja chegando na... esteja viajando, mas tem um desastre e... e na curva ele cai, derruba os tomates. Então, na cidade para onde ele ia entregar os tomates, o preço sobe muito. E... então, você não vai considerar isso? Eu... eu fiz a inegação para o Delfino e coisas... desse tipo. Mas você foi com o crime somático. Eu fui e foram... isso foi uma cena famosa, não é? E... e coisas desse tipo. Pois bem, quando chegou 1985, primeira eleição para prefeito de São Paulo, para prefeito das capitais, cuja eleição estava proibida. vou voltar um pouco atrás, 1979, 80, já em dezembro de 78, quando Franco Montoro reuniu a todos eleitos pelo MDB na Câmara Municipal, quais são as principais metas que nós vamos propor para a bancada estadual. 53 eleitos pelo MDB, 26 da Arena. Nós propusemos, olha, nós não vamos aceitar que o governador não eleito, Paulo Maluch, designe qualquer pessoa para ser prefeito de São Paulo, substituindo do Olavo Setúbal, que tinha sido designado indiretamente por Paulo Eugênio Martins, não vamos aceitar porque queremos que seja um prefeito eleito diretamente pelo povo. e iria ser votada a emenda Mauro Benelides que iria restabelecer eleições diretas para prefeito e área de segurança nacional que não tinham também eleição direta. Só que o Congresso acabou não votando e concluiu o primeiro semestre o Paulo Maluch ficou esperando como não foi aprovada não foi votada a emenda que restabeleceria então ele indicou Reinaldo de Barlos para ser prefeito para que a Assembleia Legislativa votasse e eu percebi que alguns dos 53 membros do MDB que começaram criticando Paulo Maluch a essa altura estavam elogiando Paulo Maluch e percebi fui percebendo e apurando como é que ele governador e o seu pessoal utilizava de diversos instrumentos para mudar a opinião dos deputados dos deputados estaduais e fui vendo um a um e até que no final de setembro inclusive por 27 a 28 os 53 membros voltaram para abrir questão eu fiquei indignado e fui falar até com Ulisses Guimarães Franco Motoro que isso era inadmissível e tal e e e alguns me diziam não agora não adianta você denunciar porque só vai desunir o PMDB já e aí certo dia segundo semestre agosto de 79 eu fui até o sindicato falar com os 15 metalúrgicos na sala do Lula olha eu soube isso isso e aquilo o que vocês acham olha ah porque o pessoal do PMDB está me dizendo para agora não adianta mais já leite está derramado é e isso só vai criar conflito dentro da bancada e tal e então eu fui lá e contei os episódios que eu sabia o que que vocês acham nós apoiamos sua sua candidatura para você dizer as coisas tais como elas acontecem lá vai lá e diga eu fui lá na Assembleia Legislativa e fiz um discurso contando diversos episódios um dos quais era um um contraparente um tio do outro lado que fala olha me me de um dia o o Reinaldo Ibaros tem muito respeito a admiração por você se você quiser se você voltar nele você vai poder indicar o secretário de transporte ou o que você quiser ele está ferindo a minha dignidade e falei assim bravo e esse foi um dos episódios que eu contei mas teve outro que o Paulo Maluf tirou tinha um juiz que estava prestes a condenar o prefeito que tinha feito investimentos num empreendimento imobiliário onde ele era sócio de um deputado estadual e estava o prefeito prestes portanto a perder o mandato por causa disso então eu soube que o Paulo Maluf promoveu aquele juiz que iria realizar a denúncia de Assis para Taubaté e o que iria ficar no lugar iria arquivar o caso então eu contei e outros casos que eu contei nesse pronunciamento no dia seguinte daí eu cheguei na Assembleia Legislativa eu me lembro bem o deputado José Estorópolis disse para mim está vendo o que você fez o pessoal lá no café está todo mundo dizendo que você está querendo destruir a família por que razão? porque na Folha tinha saído na primeira página deputado denunciativo que era o que eu tinha feito e bom essas coisas que foram fazendo com que os que estavam formando o PT dissessem a mim venha participar da fundação agora eu voltei atrás mas chegamos em 85 quando então pela primeira vez iria haver eleição para prefeito das capitais no PT a Luiz Herondina e eu possivelmente poderíamos ser candidatos então eu me lembro de termos nós dois participados acho que de três reuniões de núcleos trocando ideias nós dois juntos uma delas me lembro perfeitamente foi em Sapopema na avenida Sapopema em uma das reuniões de núcleos mas daí acho que tinha saído uma pesquisa tipo data folha com o melhor resultado para mim então Luiz Herondina disse seja você o candidato e eu a convidei para ser a vice então fomos os dois candidatos a prefeito e a vice e aí teria muitas histórias para contar da campanha fala um pouco da campanha como é a primeira campanha aqui na capital olha há pessoas que lembram até hoje ainda outro dia eu eu estava com o macarrão lá de Heliópolis veio conversar comigo e dizendo que olha acho que você deve ser candidato a prefeito de novo porque tem pessoas que lembram muito bem daquela campanha se você quer construir uma cidade humana experimente suple-se é diferente de tudo o que está aí e se você puser aquela música lá não tem jeito você vai ganhar que a campanha e e foi uma campanha assim muito positiva criativa teve o um personagem que o o Calito Maia Chico Malfitano era Zé Martinho eram os três que bolaram a campanha e fizeram uma porção de nós tínhamos um um tempo muito pequeno um minuto e trinta segundos mas eles bolaram uma uma novela assim cada dia um minuto e dentre outros personagens havia o Zé do Muro que conversava comigo e era uma coisa assim muito simpática criativa e e e e pegou mesmo e bem mas Jânio Quadros teve 37% Fernando Henrique 34% e eu consegui quase 20% mas perdi a eleição mas como houve assim um crescimento positivo em 86 houve a candidatura para governador e aí para candidatos a governador surgiram de início no em 86 Plínio de Aruda Sampaio José Genuíno e eu como pré-candidatos nós tivemos três debates um em Carapicuíba outro em Ribeirão Preto e o terceiro ali no no centro de convenções de Rebouças tinha mais de mil pessoas ali acho que cabem quase mil e quinhentas pessoas naquele auditório estava repleto e e e eles que alguns disseram para mim ah Suplicy não é tão bom orador melhor escolher uma pessoa que saiba falar muito bem e tal como Plínio como José Genuíno mas nos três debates a situação estava equilibrada e daí surgiu uma pesquisa que deu para mim 17% publicada acho que na Folha e daí me lembro nós três fomos convidados para ir no programa de entrevistas do Ferreira Neto e por causa disso na ocasião José Genuíno e Plínio disseram para mim Eduardo seja você o candidato nós vamos te apoiar e assim não precisou a prévia e eles e fui candidato mas nesse ano ocorreram duas situações dois episódios que dificultaram o crescimento do PT e a votação do PT primeiro por volta de fevereiro de 86 um pessoal do PCBR cometeu um assalto à agência do Banco do Brasil no campus da Universidade da Bahia em Salvador e aquilo lá repercutiu muito mal e daí em 11 de julho daquele ano quando houve a greve dos trabalhadores na cana-de-açúcar em Leme eis que houve lá uma movimentação dos trabalhadores e numa manhã um conflito em que uma moça e um rapaz que estavam no ponto de ônibus em Leme numa rua foram alvejados e mortos então eu me lembro de estar indo para Leme para prestar solidariedade aos trabalhadores rurais quando ouço no rádio Afanasio Jazade dizendo assim vejam só este partido não bastassem terem assaltado um banco lá na Bahia agora e são responsáveis pela morte de dois trabalhadores porque a polícia tinha dito que num automóvel de um deputado do PT não meu que estava lá teria achado uma arma que teria sido responsável por aqueles disparos no que não era verdade só que o diretor da polícia federal Romeu Tuman após as eleições em novembro declarou que foi constatado que não houve responsabilidade do PT em ter achado aquela arma com a arma naqueles depois da eleição então eu que estava com 17% em abril quando chegou o final de agosto estava estava com 6% coisa assim e daí teve um momento que eu fiz um eu achei que a direção do PT estava abusando um pouco do candidato porque tinha eles queriam que eu me preparasse muito bem para o debate que iria haver domingo na TV manchete mas eu fui ver como é que estava a agenda de quinta sexta e sábado e tinha uma coisa atrás da outra como é que vocês querem que eu e daí eu fiz uma pausa de três dias fui na casa do meu amigo Caio Viraco Prado Júnior na Cantareira fiquei lá três dias e voltei daí teve uma reunião grande na Assembleia Legislativa e daí concordaram que eu deveria continuar candidato eu aceitei mas que eu deveria mudar a minha equipe de comunicação e daí o Chico Malftano precisou sair e bom aí eu consegui 10% dos votos mas fui eleito Orestes Quércia conseguimos eu e o PT Orestes Quércia venceu segundo Antônio Hermelino Moraes terceiro Paulo Maluf e eu com 10% em quarto aí continuei professor voltei a ser professor tempo integral na GV e quando foi 87 87 e 8 eu até obtive um assim um recurso da fundação Friedrich Hebert que até hoje é muito amiga nossa e para eu realizar uma pesquisa da distribuição da RAND e dos direitos à cidadania onde eu entrevistei o presidente da Fiesp o Antônio Hermelio de Moraes dois grandes empresários portanto Demário Amato e Antônio Hermelio de Moraes depois os quatro presidentes das quatro maiores empreiteiras como a OAS e outras depois o Jair Menegueri presidente da CUT e o Joaquim Zão presidente da CGT depois os quatro presidentes de associações de moradores de favelas uma delas lá de Paraisópolis que até hoje é muito amiga minha e e daí sobre o tema em que medida vocês se sentem como pessoas que são que dialogam e são consultadas sobre os objetivos de política econômica e a política econômica em que medida vocês influenciam as edições de política econômica e então entrevistei todas as pessoas e publiquei um livro em 88 com esse nome dos da distribuição da RAND e dos direitos à cidadania e aí quando chegou 88 o PT diz a mim que tal você aceitar ser candidato a vereador para ajudar na eleição da nossa candidata Luiz Herondina que era então deputada estadual e a eleição da nossa bancada eu aceitei o PT elegeu 15 vereadores mais do que hoje que somos 9 e éramos 53 eram 53 os vereadores do PT agora na Câmara Municipal hoje são 55 então nós elegemos 15 na coligação mais 2 do PC do B inclusive o Waldo Arantes e mais um do PCB o Luiz Carlos Santos e e aí foram 201 mil votos 5 vezes mais que o segundo colocado e ainda mas naquela ocasião não recordo de votos depois sim em 2016 e aí nós conversamos com algumas pessoas dentre os quais o Eder Jofre e eu que tinha lutado boxe me tornei amigo dele né lutei boxe aos 21 anos no campeonato da Gazeta Esportiva e lá me dei bem com ele fiz luvas com ele tudo e ele mais alguns resolveram me apoiar ele era do PSDB né para presidente da Câmara então eu fui eleito presidente da Câmara Municipal e então ali coloquei em prática a norma a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades e aí tomei diversas iniciativas dentre as quais na reunião da mesa diretora tinha duas entidades de funcionários públicos da Câmara eu convidei os dois presidentes para estarem presentes nas nossas reuniões de mesa diretora passei a tornar passei a transmitir ao vivo para todos os gabinetes sistema de som da casa as reuniões das mesas diretoras e uma série de medidas de transparência quando chegou março terceiro mês descobriu-se que o conserto do heliponto no alto da Câmara tinha sido pago duas vezes daí abriu uma sindicância para e o diretor e o outro diretor o segundo diretor mais importante chegaram a ser detidos fui visitá-los no distrito policial para saber se estavam sendo tratados com respeito mas daí teve uma série de averiguações de uma porção de outras coisas e quando chegou 1990 já na conclusão daquele meu mandato de vereador e presidente da Câmara Municipal após dois anos eis que o PT e o próprio Lula me dizem olha Eduardo você está muito bem na opinião pública que tal você ser nosso candidato a senador e eu aceitei e fui candidato em 1990 versus André Franco Montoro João Cunha Francisco Rossi Guilherme Afif Domingos e outros e foi Ferreira Neto eu mencionei e de início Franco Montoro que havia sido era 90 ele havia sido eleito ele havia sido governador eleito em 82 havia sido senador era um candidato muito forte mas e ele começou primeiro nas pesquisas aí Ferreira Neto que tinha apoiado Bia está tocando tinha então Ferreira Neto que tinha apoiado e estava sendo apoiado pelo presidente Collor que tinha sido eleito em 89 foi crescendo passou Franco Montoro mas eu ganhei com 4 milhões 201 mil votos 30% dos votos válidos e assim por 4 anos fui o primeiro senador do partido dos trabalhadores e então e lá teve nesse primeiro mandato houve diversas coisas interessantes em abril de 91 eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo toda pessoa adulta que não recebesse o equivalente a cerca de 45 mil cruzeiros da época duas vezes e pouco salário mínimo se não recebesse aquele patamar que equivalia a 150 dólares por mês passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa e o projeto teve o parecer do senador Móvis Correia favorável para ser instituído ao longo de oito anos e e fui para esse projeto Antônio Maria da Silveira muito me ajudou era um economista da FGV do Rio veio trabalhar comigo no segundo semestre de 91 e nós fomos a praticamente todos os gabinetes persuadir argumentar com cada senador 16 de dezembro de 91 foi aprovado o projeto inclusive com o encaminhamento favorável do líder do PSTB então Fernando Henrique Cardoso após um discurso maravilhoso que o José Paulo de Zolo fez e a favor dizendo que desde a constituinte não tinha visto nenhum projeto de tamanha relevância quanto aquele e por apenas três ou quatro abstenções todos os senadores votaram favoravelmente numa memorável sessão de quatro horas e meia de duração 16 de dezembro de 91 mas outra vez Bia mas outra vez eu na aí aconteceu que em agosto de 91 Walter Barrelli então o coordenador do governo paralelo do Lula que tinha perdido a eleição em 89 para Fernando Collor reuniu os economistas do PT cerca de 50 em Belo Horizonte para discutir projetos e então eu e Antônio Maria explicamos o projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo José Márcio Camargo professor da PUC do Rio de Janeiro argumenta olha Eduardo é uma boa ideia garantia de uma renda mínima mas seria bom iniciar a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes desde que suas crianças estejam indo à escola porque um dos maiores problemas no Brasil é um número tão grande de famílias que não tendo como de comer em casa pedem as suas crianças para trabalharem desde os 7, 8, 9 e 10 anos de idade e então se você prover a garantia de uma renda desde que as crianças estejam indo à escola você vai contribuir para cortar um dos principais eros do círculo vicioso da pobreza e ele escreveu sobre isso na Folha de São Paulo em 91 e em 93 quando chegou 94 para 95 Cristóvão Buarque então governador do PT eleito já na campanha defendendo isso e José Roberto Magalhães Teixeira prefeito de Campinas o Grama ambos apresentaram projetos naquela direção que foram aprovados e foram os projetos pioneiros de garantia de renda mínima associados às oportunidades de educação que também vieram a ser designados como bolsa escola pelo Cristóvão Buarque os projetos eram de natureza semelhante pequenas diferenças daí em outubro daquele ano Antônio Palos prefeito de Gebrão Preto por iniciativa de uma vereadora do PT também acordou em começar um projeto dessa natureza mas aí Jundiaí Belo Horizonte Belém Caxias do Sul a nossa prefeita que infelizmente foi morta em Mato Grosso do Sul em Dorselina Dorselina Folador prefeita de Mundo Novo você sabe bem as histórias ela também eu fui lá explicar e tudo então o e com os resultados positivos de tais experiências no Senado surgiram três projetos de lei na Câmara três projetos no Senado Renan Calheiros Ney Suassuna e José Roberto Arruda na Câmara Pedro Wilson Chico Vigilante e do Rio Grande do Sul o o o deputado já vou lembrar o nome dele que às vezes sai é era aí no aí já era 95 para 96 o já vou lembrar eu sei bem o nome dele do Rio Grande do Sul o filho dele é deputado hoje não 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 é do é do PSDB e então estão surgindo três projetos no Senado três na Câmara para que a União financiasse os municípios que adotassem programas nessa direção em 1994 esteve aqui na Universidade de São Paulo o professor Felipe Van Pares que foi o criador da Basic Income Earth Network antes era Basic Income European Network e sabendo que eu havia apresentado um programa de renda mínima ele me convidou para ir a Londres setembro de 94 no quinto congresso internacional da Bião e eu fui lá e interagi pela primeira vez com os diversos economistas filósofos cientistas sociais que defendiam a renda básica incondicional e novamente ele veio em 96 e eu então pedi ao presidente Fernando Henrique Cardoso que o recebesse e e ele foi ao gabinete por uma por 50 minutos fez uma exposição ao ministro da educação Paulo Renato Souza com o Fernando Henrique ao ministro do planejamento com o deputado que está saindo da memória agora do PSTB do Rio Grande do Sul e tal e então o o Felipe Van Pares disse ao presidente olha o importante é um dia chegarmos a renda básica incondicional universal para todos mas iniciar a garantia de uma renda relacionada às oportunidades de educação é um investimento em capital humano é positivo e o Fernando Henrique então deu o sinal verde para que fosse aprovado o projeto do deputado do Rio Grande do Sul que até logo mais eu vou lembrar o nome e e que foi aprovado de tal maneira que a União financiaria em 50% os gastos dos municípios que adotassem programas de garantia de renda mínima associados à educação no primeiro ano os 20% de menor renda per capita municípios do segundo ano o segundo até que no quinto ano todos viessem a ter aquele financiamento e antes que chegasse o quinto ano no quarto ano em 2001 o presidente Fernando Henrique Cardoso por medida provisória instituiu a lei para que a União financiasse em 100% todos os municípios que adotassem programas nessa direção e o projeto de lei em homenagem ao José Roberto Magalhães Teixeira prefeito de Campinas que tinha falecido recebeu esse nome mas e o nome e então foi instituído o programa de garantia de renda mínima associado às oportunidades de educação ou bolsa escola conforme Cristóvão Buarque havia designado seis meses depois entrou e foi instituído o bolsa alimentação para aquelas famílias que tivessem colocassem as suas crianças até seis anos de idade para obterem as respectivas vacinas nos postos nos centros de saúde por todo o Brasil e daí veio o auxílio gás no início do governo Lula 2003 no programa Fome Zero veio o cartão alimentação todas as famílias que não recebessem até um quarto de salário mínimo o meio salário mínimo teria direito de receber um cartão alimentação de 50 reais e em outubro de 2003 a equipe interministerial do governo Lula sugeriu e o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar estes quatro programas que eu citei no que veio a ser o Bolsa Família e o Bolsa Família em dezembro de 2003 tinha 3 milhões e meio de famílias beneficiadas chegou até 14 milhões foi crescendo gradualmente até julho de 2014 no governo Dilma para 14 milhões e 200 mil famílias aí no governo Temer foi caindo um pouco mas ele terminou com 13 milhões 14 milhões e 200 mil tal e o e o governo Bolsonaro agora está em cerca de 14 milhões e 300 mil famílias beneficiárias e sendo que o programa Bolsa Família especialmente de 2003 a 2014 contribuiu significativamente tanto para a erradicação da pobreza absoluta como também para diminuir a desigualdade social de 2014 para cá graças a recessão desemprego e tudo não houve progresso significativo tanto na diminuição da desigualdade como na erradicação da pobreza extrema e absoluta voltando um pouco ao meu período no senado no ano eu fui eleito em 90 em 91 eu contei o começo do programa de rena mínima mas eu ia voltar para dois episódios importantes no senado sobre sobre a renalina posso perguntar então pergunto sobre a que essa eu achei muito interessante muito didática inclusive essa explicação que você disse sobre a relação entre as ideias originárias de cidadania e os programas na escola como você sendo pioneiro uma pessoa que adotou essa causa ficou muito identificada com ela tanto nacionalmente como internacionalmente inclusive qual é o balanço que você faz eu olhando de fora dele de um lado uma coisa uma vitória até o fato de que mesmo o governo de direito até de extremo como do Bolsonaro mantém por exemplo o programa Bolsa Família durante um certo tempo era demonizado pela direita por mais que você tenha ideia de acabar com o programa parece que nem o governo de direito consegue hoje promor mas por outro lado a ideia de avançar da Bolsa Família para a resistência da mil aparece ainda enfrentar resistência interagindo com os economistas filósofos cientistas sociais da Basic Income European Network e depois Earth Network eu fui ficando mais e mais persuadido de que melhor do que a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo mesmo que associado às oportunidades de educação e de saúde como o FASO Bolsa Família melhor ainda será o dia em que tivermos a renda básica incondicional mais e mais eu avaliando que era melhor quando foi dezembro de 2001 apresentei um novo projeto para instituir uma renda básica incondicional a partir de 2005 para todas as pessoas no Brasil não importa a sua origem raça sexo idade condição civil ou mesmo socioeconômica inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais apresentei o projeto e publiquei a primeira edição de meu livro em fevereiro de 2002 por ocasião do Fórum Social Mundial de Porto Alegre na presença inclusive me lembro muito bem de de minha mãe Filomena Matarazzo Prisci do presidente Lula da do governador Olívio Dutra do Tarso Gênero prefeito e estava presente a Ana Miranda que tinha acompanhado ajudou muito na boa redação do livro a Mônica Dallari estava presente e o Rosno Nogueira e outras pessoas assim muito próximas e o projeto recebeu foi designado o relator Francelino Pereira ex governador de Minas Gerais ex presidente da Arena que então me disse olha Eduardo era abril de 91 eu tenho 81 anos não vou mais ser candidato quero estudar seriamente o seu a sua proposta leu e estudou com seriedade e disse é uma boa ideia mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal pela qual para cada despesa é necessário a receita correspondente que tal você aceitar um parágrafo que diga será instituída por etapas a critério do poder executivo começando pelos mais necessitados portanto como faz o Bolsa Família eu achei de bom senso lembrei-me dos ensinamentos do prêmio Nobel de Economia James Edward Mead que já em 1935 ele fazia parte do círculo de Cambridge na Universidade de Cambridge escreveu An Outline of Economic Policy for the Labour Party e nos anos 89 92 e 95 publicou uma trilogia sobre a gata utopia onde ele diz que por muito tempo esteve em busca de utopia por mais que navegasse não conseguiu encontrá-la no caminho de volta deparou-se com a gata utopia que em grego significa um bom lugar e então ele se tornou amigo de um economista que lhe disse olha os gata utopianos sabem onde fica a utopia mas não vão lhe contar porque eles tem uma enorme diferença com os utopianos que são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito enquanto que nós agatotopianos somos seres humanos imperfeitos que cometemos as nossas bobagens mas que entretanto conseguimos construir um bom lugar e ele estudou as instituições de agatotopia e verificou que elas eram as melhores que até então havia encontrado para simultaneamente obter os objetivos de liberdade no sentido de cada um poder trabalhar no que deseja e gastar o que recebe naquilo que bem a prover de igualdade no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza e de eficiência no sentido de se alcançar o maior padrão de vida possível com os recursos e a tecnologia vigentes e quais eram as instituições primeiro flexibilidade de preços e de salários para boa alocação de recursos e obter o maior padrão de vida possível muita interação entre trabalho e capital se possível entre empresários e trabalhadores na medida do possível que trabalhadores fossem remunerados não apenas com salários mas com cotas e participação nos resultados agora na medida em que você tivesse flexibilidade de preço e de salários que eventualmente por circunstâncias as mais diversas pudessem cair e a cota e a participação nos resultados também por recessões por mais diversos motivos então você precisaria de um terceiro instrumento que é justamente a renda básica de cidadania universal para maior igualdade e erradicação da pobreza e no último capítulo ele fala o importante é você conseguir estes objetivos passo a passo porque se você quiser alcançar todos ao mesmo tempo aí vem todas as instabilidades as revoluções dos golpes de Estado e tal então eu me lembrei disso e aceitei a proposta instituir por etapas graças a isso dezembro de 2002 o Senado por consenso de todos os partidos aprovou foi para a Câmara dos Deputados em dezembro de 2003 era deputado federal o atual presidente Jair Bolsonaro não objetou e foi aprovado por todos os partidos e eu então fui conversar com Antônio Palocci secretário da fazenda ministro da fazenda que então explicou ao Lula como é para ser instituído por etapas gradualmente se é factível pode sancionar numa linda cerimônia foi a última vez que minha mãe foi a Brasília 8 de janeiro de 2004 faz 15 anos convidado especialmente veio da Bélgica professor Felipe Van Pares convidado de honra para a cerimônia Marta Suplicy prefeita de São Paulo embora separada foi a cerimônia Mônica Dallari também veio a cerimônia e pessoas como Paul Singer e tantos e eu fiquei super feliz da vida e batalho até hoje você sabe tem para que seja logo implementado e e por que porque a renda básica incondicional será melhor para todos o Bolsa Família hoje toda a família que não recebe ao menos 178 reais per capita passa a ter o direito de receber o benefício do Bolsa Família caso a renda familiar per capita não atinja sequer 89 reais por mês então o benefício inicial é 89 reais mais 41 duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes 41 reais se na família houver uma duas três quatro cinco ou mais crianças até 15 anos e 11 meses mais 48 mais 48 se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos há condicionalidades se a mãe estiver grávida deve fazer o pré-natal até que nasça o nenê e durante os nove meses de gestação ela já tem o direito aos 41 reais por mês por criança os pais devem levar as crianças até seis anos de idade para realizarem as vacinas nos postos de saúde da região as crianças de 7 a 15 anos de 11 meses têm que frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas os adolescentes de 16 a 18 ao menos 75% das aulas nas escolas a presidenta Dilma instituiu o Brasil Carinhoso que de 2012 para 13 que e o congresso melhorou que complementa o programa Bolsa Família da seguinte forma numa família que esteja dentro desses parâmetros e portanto tem o direito de receber o Bolsa Família se somarmos a renda da família isto é do pai também de quem tiver renda e mais os benefícios do Bolsa Família que eu acabo de explicar e somar essas duas e dividir essa soma pelo número de crianças o número de pessoas na família se não se alcançar 89 reais per capita então o governo da União complementará o que falta para garantir 89 reais per capita portanto caso todas as famílias que estejam dentro daqueles parâmetros efetivamente estiverem inscritas no programa no Brasil hoje se garante 89 reais por pessoa e a presidenta Dilma em 2011 conclamou a sociedade os governos estaduais e municipais as entidades as sociedades civis sindicatos trabalhadores nós cidadãos se soubermos de alguma família que esteja dentro dos parâmetros do Bolsa Família e não estiver ainda inscrita constitui nosso dever de cidadão avisar o pai e a mãe você vai lá no centro de referência de assistência social ou secretaria de assistência social do seu município e se inscreva porque você tem o direito de estar recebendo mas hoje por exemplo cerca de 86 a 88% das famílias que teriam direito estão efetivamente inscritas pois bem para explicar o Bolsa Família eu precisei de uns 4 a 5 minutos não foi? as suas regras todas mas suponhamos que Jair Bolsonaro seja persuadido até porque após a sua vitória na eleição ele jurou por Deus e perante o povo brasileiro que vai cumprir a Constituição o artigo terceiro da Constituição diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o desenvolvimento a maior igualdade social e regional sem quaisquer discriminações de origem raça sexo etc no programa de governo de Jair Bolsonaro entregue a justiça eleitoral está escrito que ele vai garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras tal como defendem os economistas os pensadores liberais a exemplo de Milton Friedman se você olhar o meu livro renda de cidadania saída pela porta há uma entrevista com dois laureados com o prêmio Nobel de Economia James Tovey e Milton Friedman além de outro terceiro Amartya Sen e na entrevista feita no ano 2000 com Milton Friedman quando eu pergunto a ele o que que o senhor acha da proposta da renda básica incondicional e ele que no seu livro Capitalismo e Liberdade defende o programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo ele diz a renda básica incondicional como um direito à cidadania é equivalente ao imposto de renda negativo dependendo das pressuposições o que leva o professor Filipe Vapares a dizer no meu livro e no livro dele que ele publicou recentemente com o meu prefácio renda básica uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã então eu se Jair Bolsonaro quiser cumprir de fato a constituição e o seu programa de governo a forma mais eficaz é instituir para valer a renda básica de cidadania eu já encaminhei para ele e para o Paulo Guedes e para o Marcos Sintra Cavalcani de Albuquerque aqui entreguei pessoalmente porque ser ele meu colega professor de economia na GV uma carta com os livros meu e do Filipe Vapares e ressaltando isto que eu acabo de dizer vamos supor que diante de tais argumentos o ex-deputado que aprovou a renda básica e agora que jurou cumprir a constituição chegue à conclusão de que o mais eficaz é de fato colocar a renda básica para valer conforme diz a lei e que em dezembro próximo na semana do Natal ele então informe a população a partir de janeiro deste ano de perdão de 2020 todas as pessoas no Brasil não importa a sua origem raça sexo e idade e condição civil ou socioeconômica passaremos todos a ter o direito de receber uma renda que na medida do possível com o progresso do país será suficiente para atender as necessidades vitais de cada um vamos começar com um valor um pouco melhor do que garante a Bolsa Família para ser melhor para todos inclusive que recebiam o Bolsa Família portanto 100 reais por mês para começar mas um dia vai ser 200 um dia 500 um dia 1000 mais e mais com o progresso da nação a ninguém será negado até para os que tem mais sim obviamente os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber será um direito inalienável de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação que vantagens há em relação ao Bolsa Família eliminamos inteiramente toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos sem registro eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recibo tanto por isso mereço tal complemento de renda eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto mas se eu iniciar a receber esse tanto e aí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa eu talvez desisto e entre na armadilha da pobreza ou do desemprego mas se todos iniciarmos da renda básica em diante sempre haverá o estímulo ao progresso e qual é a melhor a maior vantagem da renda básica da soberania do ponto de vista da dignidade da liberdade do ser humano de que nos fala o grande prêmio Nobel de Economia Marte a 100 que conta no seu livro Desenvolvimento como Liberdade que quando ele era menino morava em Dhaka em Bangladesh onde era Índia na época seu pai era um bom professor ele morava numa boa casa e certo dia brincando no jardim de sua casa eis que entrou um homem gritando por socorro havia sido esfaqueado nas costas e ele logo chamou por seu pai e que veio e acompanhou seu pai levando-o para o hospital no caminho Calermia disse bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso caracterizado por lutas étnicas mas eu não tive outra alternativa senão de nesta região encontrar um trabalho que pudesse dar os tentos da minha família e ao chegar no hospital teve uma forte hemorragia e veio a falecer conclui a Marte a 100 Cadermia não tinha liberdade real precisou colocar sua saúde e vida em risco para prover o sustento da família ora para aquela mulher que não tendo como dar de comer em casa resolve vender o seu corpo na praça da luz como tem diversas lá que eu conheço ou para o personagem do Homem na Estrada do Mano Brown cujo show eu assisti amanhã lá no Capão Redondo no Festival da Godoy meu amigo que não tendo como ajudar os tentos da família resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como descreve a canção Homem na Estrada uma das mais conhecidas dos racionais o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica como um direito à cidadania esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surge pela frente mas que vai ferir a sua dignidade colocar a sua saúde e vida em risco ele vai poder dizer agora graças a renda básica para mim e cada pessoa na família eu posso aguardar um tempo quem sabe fazer um curso aqui perto na minha cidade numa instituição até que surja até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação é neste sentido pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos felizmente muito mais que em 2001 quando eu apresentei ou 2004 quando foi sancionada a lei a proposta da renda básica está se espalhando de maneira extraordinária pelo mundo em janeiro em agosto último eu fui a Hyderabad na Índia participei do 19º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network a rede mundial da renda básica havia lá cerca de 200 pessoas representando 45 países na Índia em Madhya Pradesh por 3 anos se fez uma experiência de renda básica na Namíbia também por 3 anos na Vila de Otivero na Finlândia por 2 anos se pagou 560 euros por mês para 2 mil pessoas sorteadas em Ontario no Canadá realizou-se uma experiência em Stockton na Califórnia está se realizando uma experiência acho que umas 100 pessoas passaram a receber 500 dólares mensais isso está em andamento no Brasil Santo Antônio do Pinhal e a Piaí aprovaram leis para instituir gradualmente mas ainda não o fizeram mas há uma cidade do Brasil que começou qual? você tem que saber preenso por favor governada pelo PT Washington Quaquá e Maricá 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 então era dezembro de 2015 eu participei com Washington Quaquá de um seminário sobre direitos humanos expliquei essas coisas que eu estou falando e ele falou eu quero instituir em Maricá e começou gradualmente em agosto passado 2019 um terço da população de 153 mil habitantes passou a receber equivalente a 130 mumbucas que é moeda social sabe que mumbuca é o nome do rio que cruza a cidade cada mumbuca é equivalente a um real mumbuca é a moeda social lá instituída aceita pelo comércio local então um terço da população está sendo beneficiada por esta renda básica e até o final de 2020 e de 2021 para frente todos os 150 e poucos mil habitantes estarão recebendo incondicionalmente a renda básica de cidadania portanto Maricá está sendo um exemplo para o Brasil e para o mundo uma instituição dos Estados Unidos que está examinando os resultados em Stockton em outros lugares como os que eu mencionei veio semana passada esteve em Maricá começaram a levantar os dados e estão financiando inclusive uma pesquisa para fazer o resultado comparativo dos resultados da renda básica em Maricá onde existe já desde 1982 muito bem sucedida é no Alasca e também em Macau desde 2008 eu fui ao Alasca como senador pelo PT em 1997 fiquei sete dias lá conheci em 2005 o governador Jay Hammond que já falecido no início dos anos 60 o prefeito Jay Hammond de uma pequena vila de pescadores Bristol Bay como existem muitas no Brasil observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca boa parte da população ainda era pobre então ele disse vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá mais um imposto contra enorme resistência demorou cinco anos para persuadir a comunidade uma vez instituída deu tão certo que dez anos depois se tornou governador do estado do Alasca que havia tal como nós recentemente no Brasil na camada pré-sal lá na baía de Prudo ao norte do Alasca se descobriu uma enorme reserva petrolífera então Jay Hammond disse aos seus então 300 mil hoje são 750 mil habitantes nós precisamos nós precisamos não apenas na geração presente mas na vindura porque o petróleo como outros recursos naturais não é renovável vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá e ele quis que todos debatessem votassem 76 mil disseram sim 38 mil não 2 para 1 venceu e aqueles recursos passaram a ser investidos em US bonds títulos de renda fixa ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos e internacionais dentro inclusive pode ver no Alasca Permanent Fund Site de cerca de 200 empresas brasileiras como Petrobras Bradesco Itaú Vale do Rio Doce Banco do Brasil o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá empreendimentos imobiliários e um fundo permanente do Alasca passou de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para hoje mais de 65 bilhões de dólares vamos por que vocês estivessem vivendo no Alasca entre 1º de janeiro e 31 de março teriam preenchido um formulário uma folha só sou Alexandre sou já resido em tal endereço se viajei por tal como motivo estou aqui de volta tem que precisar instalar um ano ou mais responde por suas crianças até 18 anos por ela recebe igual para todos trabalho em tal lugar não precisa dizer qual a sua remuneração nem o seu patrimônio poucas perguntas adicionais duas pessoas que lhe conhecem testemunha essa declaração é verdadeira se lá estivessem assim procedessem nos primeiros anos 80 e dois para frente teriam recebido 300 400 500 e pouco no ano 2008 quando o preço do petróleo foi lá para cima foram 3.269 dólares por pessoa por ano pai e mãe três crianças 16.300 dólares aproximadamente pelo direito de todos participarem da riqueza comum do Alasca consequência 1980 Alasca o mais desigual dos 50 estados norte-americanos hoje junto com Utah coeficiente de 0,42 os dois os mais igualitários dos Estados Unidos se constituem suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim do sistema no início do século 16 Portugal instituiu inúmeras colônias entre as quais Macau até 1949 quando Mao Tse Tung venceu venceu a revolução aí a China República Popular da China absorveu quase todas as colônias salvo Hong Kong e Macau Hong Kong até recentemente ficou do Reino Unido mas agora passou para a China com legislação própria Macau em 1999 fez um acordo com Portugal passou a ser da República Popular da China mas se respeitando a legislação própria e lá os legisladores e o governo admitiu a existência de cassinos que tiveram enorme desenvolvimento Macau hoje tem mais cassinos do que Las Vegas o Brasil recebe 8 a 9 milhões de turistas por ano Macau 30 milhões teve enorme desenvolvimento eu estive lá em 2016 hotéis enormes e cassinos grandes 700 mil habitantes tem a maior densidade populacional relativamente pequena 2006 forte tensão social e o governo e o governo então resolveu destinar cerca de 6% da receita dos cassinos e municipal para pagar a todos seus habitantes um dividendo que foi 4 mil patacas em 2008 5 mil 6 mil 7 mil 9 mil patacas em 2016 quando eu lá visitei por dois dias no ano passado foi 10 mil patacas 9 mil patacas em 2016 foram 1.127 dólares da época e eu andei perguntando nas ruas ali com quem eu encontrava por dois dias em geral acharam muito positivo essa experiência depende agora de vocês transmitirem ao Jair Bolsonaro que está na hora ou dizer que que está na hora eu posso falar mais algumas coisas relevantes mas pode perguntar não porque a gente talvez um pouco no bloco que você passa a falar uma forma em geral pensando a trajetória do PT e a sua trajetória do Partido que você avalia desses 40 anos os principais avanços no limite e também falar um pouco da área dos desafios atuais nesse contexto depois do apagadinho certo bem é muito importante eu como um companheiro do PT que pode voltar a parte pode isso também eu como o do PT só essa última frase recomeçando só recomeço é muito importante que eu como companheiro do PT possa aqui expressar a minha expectativa fé fé mesmo que em breve o Supremo Tribunal Federal possa avaliar de maneira mais isenta possível o caso do presidente Lula e possa efetivamente após analisar todos os detalhes procedimentos mas inclusive dando a oportunidade ao presidente Lula de explicar toda e qualquer questão que ele possa como ele tem assegurado a todos nós que comprovar que não cometeu qualquer forma de enriquecimento ilícito e seja efetivamente inocentado e venha estar livre para colaborar com o povo brasileiro trocar ideias conversar e tudo para caminharmos numa direção bem melhor do que presentemente então acho que isso é fundamental que eu diga nessa entrevista que vocês estão aqui proporcionando eu avalio que o PT tem possibilidades imensas de ser bem sucedido nas eleições que estão por vir agora acho que será interessante e eu tenho assim argumentado que o PT possa como que constituir uma frente com os partidos de oposição eu cheguei até numa reunião de diretórios zonais do PT a propor que possam possamos nós até porque as oito fundações inclusive fundação Perseu Abramo e do PSOL do PDT do PSB do PCdoB do PCO etc estão se reunindo para estarem debatendo e desenhando propostas para cada uma das áreas de educação de saúde de transporte tudo como que pensando em programas como também aqui em São Paulo a rede nossa São Paulo tem se reunido em cada ocasião para nos convidar a fazer um plano de ação comum para uma São Paulo melhor também o sindicato dos engenheiros de São Paulo tem feito diversas reuniões da São Paulo Suas de forma São Paulo Sua Sua São Paulo para de maneira suprapartidária desenhar propostas e programas então eu acho que seria até interessante se nós do PT convidássemos digamos os diversos partidos com afinidades que podem ser o PSOL PDT PCdoB PCO o Partido Verde a Rede se eu esqueci algum me diga e dizer olha vamos cada um indicar um, dois, três possíveis candidatos vamos fazer plenárias de debates e a certa altura digamos lá por volta de maio junho convidarmos os filiares de todos os partidos e os simpatizantes de todos os partidos a votarem qual que deve ser o nosso candidato a prefeito a prefeita e e aí escolhermos eu acho que isso seria uma forma de nos fortalecer e seria muito consistente no aperfeiçoamento da do no presente momento eu acho que será muito bom se conseguimos unir todas essas forças para enfrentar aquilo tudo que nós temos visto aí que é muito melhor do que estarmos fazendo declarações para incitar o ódio é proclamarmos e praticarmos o respeito e o amor e construirmos um Brasil solidário fraterno e justo com muito maior igualdade como constitui objetivos principais e fundamentais do partido dos trabalhadores eu ia citar brevemente quando estava lá nos meus primeiros quatro anos no senado por exemplo em 1992 quando eu vi quando li a reportagem nas páginas amarelas da Veja a entrevista de do irmão de Fernando Collor de Mello Pedro Collor de Mello e eu fiquei tão impressionado liguei para ele no motel Maxudo que estava aqui em São Paulo liguei para o José Dirceu que era o deputado federal que estava preocupado também com os temas e conversamos cinco horas com Pedro Collor de Mello e viemos para a minha casa e redigimos o requerimento que deu o requerimento que resultou na CPI sobre PC Farias e no afastamento do presidente Fernando Collor em 1993 quando José Carlos Alves dos Santos deu entrevista sobre a forma segundo a qual parlamentares na comissão do orçamento utilizavam-se de suas posições ali para se enriquecer ilicitamente e eu liguei para o Pedro Simão de quem havia me tornado muito amigo e nos encontramos em Brasília num domingo à tarde e eu fui para o meu gabinete depois de conversar com ele escrevi o requerimento da CPI do orçamento fui à meia-noite aproximadamente na casa dele assinamos fomos os primeiros signatários da CPI do orçamento que acabou resultando na cassação de seis deputados federais dentre tantas outras coisas que eu poderia contar para vocês mas são vocês sabem que em 2001 eu visitei o Lula e disse olha alguns amigos estão me dizendo para ser pré-candidato a presidente na casa dele eu fui mas se você achar que isso vai prejudicar o PT ou a você me diga que eu não o serei ele falou Eduardo por tudo que você fez na vida e no PT você tem todas as condições vai lá na direção nacional e diga eu então fui a direção nacional presidida pelo Sédrio que colocou e então foi aceito a minha pré-candidatura então esse é um passo importante na história do PT porque em 17 de março de 2002 pela primeira vez na história dos partidos políticos no Brasil o PT convidou todos os seus filiados 178 mil compareceram Lula teve 84,4% dos votos eu tive 15,6% e então eu disse que de pronto eu iria batalhar muito pela vitória do Lula e assim aconteceu até fechar as urnas na reunião seguinte do diretório nacional após as eleições e a vitória de Lula me lembro que o Silvinho Pereira coordenador da campanha disse queremos agradecer o senador Eduardo Esplicy porque foi o que mais atendeu os pedidos da direção porque às vezes por exemplo o Lula estava fazendo um comício em Porto Alegre mas tinha um ato importante lá em Goiânia ou em Belo Horizonte e tal a gente pedia ele ia e tal então acho que esse também é um episódio que nas memórias era importante e agora o PT está por decidir o que vai acontecer em 2020 e então eu tenho conversado com as pessoas vocês recomendam que eu continue na vida política ou que deixe passe apenas ser um professor que faz palestras aqui e acolá e tal ou que eu seja novamente candidato a vereador ou a prefeito o que que vocês acham então estão em princípio inscritos o Gilmar Tato o Carlos Zaratini o Nabil Bonduque o Paulo Teixeira eu próprio talvez o José Eduardo Martins Cardoso eventualmente mas por enquanto não colocou o que é o Fernando Haddad o Ana Estela Haddad de tudo mas aí depende do que vocês recomendarem podem recomendar a minha a sua opinião o o o o o o o o o Amém.